Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, muita luz, muita paz ao seu coração. Você já sabe, né? Muita luz e muita paz à sua vida! Hoje é sexta-feira, terminando essa semana especial da valorização da vida com o Evangelho no Lá, todo dia, às 6h40 da manhã. Gente, batemos o recorde de audiência. Muito, muito obrigado! Um dia, sabe, batendo o recorde do dia anterior, mais pessoas chegando. Ai, participa às 6h40 para você fazer parte da nossa oração. A oração de abertura é tão linda, né? O Evangelho todo é maravilhoso, mas quem consegue pegar do início, aproveita mais, né? Tá bom? Lembrando, daqui a pouco não tem Evangelho 10h30 hoje, porque a gente está antecipando por causa dessa semana especial. Então, o tratamento à distância também vai ser feito agora cedo. Combinado? Tudo bem? Então, vamos lá! Vamos dando sequência. Hoje eu queria contar para vocês uma história belíssima que fez parte de um comentário para a nossa coluna da Rádio Liberdade, em Minas Gerais. Se vocês sabem, a Rádio Liberdade é a rádio líder de audiência, né, em Minas Gerais. E, com muita honra, eu tenho uma coluna que está no programa, que é líder de audiência. E eu fico muito feliz da minha querida Claudinha, à tarde, todo dia. Então, nós temos um comentário sobre um texto belíssimo, né, em torno das duas e meia. Quem aí alcança a Rádio Liberdade, em Minas Gerais, vale muito a pena vocês ouvir, acho que vocês vão gostar bastante. E esse texto fala exatamente de um rapaz que tinha muita fé em Deus, pessoa muito boa, generosa, que foi cortar cabelo. E aí ele está lá cortando cabelo e, de repente, ele vê que o barbeiro era meio grosseirão, estava reclamando da vida, dos problemas e, de repente, ouviu ele falar com outra pessoa que Deus não existia. Ele ficou parado e falou, mas você não acredita em Deus? É o barbeiro. Não, de forma nenhuma. E por que você não acredita em Deus? Ele falou assim, olha, olha o mundo aí. Olha quantas coisas erradas existem. Olha só quantos ladrões, quantas guerras, quantas brigas, quantas confusões. Olha só as injustiças. Se realmente Deus existisse, ele não ia permitir isso aí tudo. Olha quanta coisa. E aí o rapaz começou a argumentar, não, não é assim que funciona. Deus observa tudo, nós temos que fazer a nossa parte. Não, de jeito nenhum, entendeu? Isso é conversa mole para o boi dormir. Eu só sei que a conversa demorou um bom tempo e não adiantou nada. O homem já tinha a crença dele convicta. Então o rapaz entendeu que ali não era um terreno fértil para semear e, ok, terminou o corte de cabelo, a barbe foi embora. De repente, quando esse rapaz acabou de sair da barbearia, ele viu que ao redor da barbearia tinha moradores de rua, né, barbudos, cabeludos e outras pessoas muito cabeludas. E aí ele caiu em si, voltou lá na barbearia. E aí ele falou assim, olha o seu barbeiro. Aí ele falou, o que foi? Olha o seu barbeiro, eu queria te dizer uma coisa. Eu não acredito em barbeiro. Aí ele, o quê? É. Barbeiros não existem. O que é isso? Enlouqueceu? Acabou de sair daqui? Pois é, barbeiros não existem. Está cheio de gente cabeluda aqui. Está vendo? Está vendo aquele senhor ali? Mora aqui na frente, morador de rua. Está vendo? Sem fazer a barba. Olha aquela mulher. Olha aquele homem. Olha aquele rapaz. Você enlouqueceu, rapaz? Eu estou aqui. Eles não vêm aqui porque eles não querem. Mas eu estou aqui. Ah, tá. Aí o rapaz falou, né? Ah, tá. Então, é a mesma coisa com Deus. Ele está lá esperando. Mas se o senhor não quer ir até ele e as outras pessoas também não, não significa que ele não exista. Eita, meus amigos! Estou até arrepiado aqui. Ai, ai! Ai, ai! Oh, gente! A ponte que nos liga ao Senhor da vida tem que ser dada o primeiro passo a partir de nós. A porta que nos liga a Deus, a maçaneta só está do nosso lado, porque Deus está sempre do outro lado. Por mais que você que me ouve provavelmente já tenha esse hábito de rezar, de confiar no Pai, né? Pelo menos a grande parte aqui. Lembre-se disso porque tem horas, gente, na vida que a gente sofre de maneira inesperada. A gente acredita que passa por algumas injustiças. E, realmente, tem situações no mundo que são abjetas, são hostis. E muitas vezes vão fazer a gente questionar a própria fé. Muitas vezes você vai falar se é que já não está acontecendo agora ou já aconteceu com você. Você fala, mas eu escuto as pílulas, eu sou uma pessoa boa, eu faço parte da campanha do Quilo, eu ajudo a congregação da minha igreja, eu faço não sei o quê, eu vou no centro, eu vou na igreja. Eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom filho. Pai, por que isso está acontecendo comigo? Eu rezo todo dia. Cadê Deus? Onde está Deus que me intercede? Só que a gente não sabe que, talvez, se não fosse por tudo isso que você faz, o seu problema que hoje você acha pesado estava três, quatro vezes mais. Muitas vezes, antes da gente reencarnar, a gente faz um monte de promessas, promete mundos e fundos, pede um monte de provas para se ajustar com o passado. A gente não dá conta, muitas vezes, de um quarto, de um décimo do que teoricamente tinha pedido. Então, meus amigos, lembre-se, a gente sempre tem que fazer o caminho de volta para casa. Fazer o caminho de volta para casa é voltar para Deus. A gente volta para Deus na simplicidade da vida que a gente abraça, no amor que a gente compartilha com os animais. Vamos respeitar a vida animal. Com a natureza, vamos respeitar a natureza. Olha, incêndios criminosos, pelo amor de Deus! Olha que loucura! Tem gente cometendo crime de incendiar as matas. Oh, meu Deus! Entende? Além de tantos crimes contra a natureza. Vamos respeitar a vida humana, gente. Respeitar todas as formas de vida. A gente celebra e encontra Deus quando a gente escolhe ser feliz, apesar de todas as coisas. A gente escolhe o caminho da gratidão. A gente escolhe o caminho da conexão com a espiritualidade superior. Enfim, com certeza, há várias formas de a gente encontrar Deus. É só você desejar. Ele vai estar lá te esperando. Tá bom? Deus te abençoe. Compartilhe essa pílula com as pessoas que você achar que podem se beneficiar dessa pílula. Eu te agradeço, você que não se omite. Lembra de baixar o aplicativo IRM Oficial. Pois é, que é gratuito e online. Segunda-feira começa às 7h57 da noite, a nossa série As Dez Leis Universais da Prosperidade e da Abundância. Gente, é uma sequência de dez aulas maravilhosas falando sobre prosperidade, principalmente sobre o que te impede de prosperar. São vários temas específicos, são todos temas inéditos que eu nunca trabalhei em público. Prometo a vocês que vocês vão gostar. Cada uma das aulas tem slide todo estruturado. Olha, a coisa mais linda. Aulas curtas para vocês aproveitarem e até assistir uma, duas vezes. É um projeto novo, completamente diferente. O link está no banner da pílula, tem que se inscrever. Vocês vão adorar e se preparar para a nossa alquimia financeira, que é a nossa maratona maior, para que você possa, como os alquimistas da Idade Média, transformar todos os seus problemas agora em ouro. Combinado? Então clica no banner, se inscreve, compartilha com as pessoas que você ama, que eu estou te esperando. Quero que você perca nada. Fiquem com Deus e até breve, até muito, muito breve!